Caro contribuinte, evite transtornos, procure a divisão de receita da Prefeitura e pague ou negocie seus débitos antes da execução fiscal. O desenvolvimento do município depende de todos nós. Faça sua parte, colabore. Vamos juntos mostrar nossa responsabilidade fiscal. Uma campanha da Prefeitura de Cacoal através da Semfaz. Prefeitura de Cacoal, a serviço de todos. Legenda Adriana Zanotto